Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer aqui, família, um esconde-esconde com o Airsoft. Esse vídeo é da hora. Milho Heito, tá com a roleta aí? Tô. Seguinte, uma pessoa vai caçar e o restante se esconde, né? Não, como assim duas, mano? Tá, 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 tá. Vou levar tiro de verde? Tá, tá, tá. Ó, já vamos sair, quem cair aqui já vai caçar ou vai saindo? Quem cair vai caçar. Muito trampo, né? Ó, quem cair vai caçar, entendeu? Beleza. Então vamos lá. É dois? É um. Um só. Ah, eu vou... Filho da mãe. Victor. Vai caçar? Caô! É a vida, vamos embora? Deixa, deixa. Deixa eu ver se eu fosse outro. Caô! Aí, ó. Filzão. Não, não, já que tá assim, ó. Não, ei, ei, já que tá assim, pera aí, vem, vem. Tá pra ficar mais emocionante. Vamos mudar as regras? Vocês dois vão se esconder. Não, 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 não. Escuta, não. Mudamos as regras. Escuta, não, não. Relaxa, ó. Essa é boa, essa é boa. Vamos ver aqui, ó. Próximo que vai se esconder, ó. Boca de traíra vai se esconder. Boca de traíra vai se esconder. O último de sobrar caça, bem melhor. Vai aqui. Até que vai tirar essa aí, ó. Ó. Que merda. O índio. Ah, ó, boa cavagabunda. E? Já não gostei. Tá aí o sombra e o hater ali ainda. O hater do bem vai caçar aqui. Jonathan. O hater do bem vai se esconder. Ah, essa é que se escondeu. Só tá o sombra e o último. Quer ver que o sombra vai caçar. Ai, o sombra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu. Nossa, o que é isso? O mini hater de novo? Ué, não tem como. Tu vai se esconder? Vou nada. De novo, mano. Tu botou dois nomes seu. Vou nada. Vem tá cara mesmo. Jonathan vai se esconder. Nossa, o sombra vai caçar? Não, tu não vai caçar, mano. Não, tu não vai caçar. Não, mas aqui, ó, eu se escondo, ó. Sim, mas tu não vai caçar. Então é ele que vai caçar. Ainda bem. Puta merda. Ô, sombra. Consegue desenrolar aí? Ah, duvida que vai conseguir. Então, meu Deus. Ah, mano, eu que tinha que caçar. Não, tu não, não, já falei. Não é possível, mano. Aí, sombra, cadê o teu nome aqui, ó. Então deixa eu ir. Então deixa eu ir. Ah, vai pra merda. Eu vou tirando todo mundo. Deixa o sombra, então. Ah, deixa eu então. Sombra. Deixa eu então. Ah, mano, que que ser eu, né, caçando? Que que ser eu caçando, mano? Ei, eu faço as regras nessa porra. Não, não, João. Que aí não, vai com a arminha também, ele vai estreitou. Vai, família, eu vou caçar agora. Não, essa aqui vai do que nós, ó. Pode ir? Você que sabe, pai. Pode ir, então. Então fechou, família, ó. Eu vou caçar. Você vai, você consegue, mano? Mas você vai demorar demais, mano. Então vamos deixar o sombra? Vamos, vamos, vamos. Ou boca extraída? É boca extraída, então, melhor. Pode ser o boca extraída, tá? Não, 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 deixa o piano aí. Não, vai ao boca extraída. Solta a mim. Deixa ele, deixa ele. Mas vai ter um tempo, né? O boca extraída eu quero ser. Ó, o boca extraída. O último. Ó, o boca extraída, deixa eu te explicar o terreno. Meu Deus, arma é maior que ele ainda. Ah, não, deixa eu. Ó, presta atenção, vou te explicar o terreno. Tá vendo essa área que tá aparecendo aí? Ó, só vale a casa. Casa? Lá por aquele canto lá, ó. Não pode ir lá pra baixo. Aqui, ó, nesse mato também não pode passar o mato. Só pode ter aquela casinha branca lá e ir até o barranco ali. E se o moleque falar rendido, o que que fala? Daí não pode atirar. Não, não, tem que tirar. Tem que tirar, mano. Se eu pegar primeiro e falar rendido já é? Ih, ô, matador. Aqui é rendido que tem, ó. Rapaziada, vamos se esconder então? Ó, seguinte, mano. Tu vai contar lá naquele canto lá, ó. Vou tirar aqui do... Hã? Ó, mano do full, vai te ver. Ih, ô, boquinha. Vem cá, tá esquecendo uma coisa. Óculos de segurança, óculos de proteção, mano. Já dei, já dei. Todo mundo aí coloca os óculos e vamos ver se o Boca é um caçador. Ontem eu dei uma oportunidade pro Poca Sombra se vingar e Poca Sombra se vingou. Hoje é a oportunidade do Boca Extraíra se vingar. Boca Extraíra, você tem raiva de alguém que tá aqui? Até agora não, mano, mas na hora que eu acertar... Meu, caralho. Então é essa a tua oportunidade. Vambora, vamos se esconder, família. Bora, vamos se esconder aqui. Vai pegar pressão aqui. Agora eu subi lá pra... Um, dois, três, quatro. Eu vou dar a volta, eu vou ter que subir lá no telhado, mano. Vem aqui, ó, o medo de ter cobra, mano. Achei que tem um zangão, mano. 7, 28, 29, 30. Vamos ver se tá boa. Vou achar. Não, eu não posso. Tenho dó deles. Família, então hoje eu vou cobrar os moleques de tudo isso que eles fizeram. Principalmente o hater do bem, né, me deu um tiro. Opa, tem alguém ali. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Seu merda. Família, então hoje eu vou cobrar de tudo que eles fizeram pra mim. Mano, porque são muito folgados, mano. Principalmente o mini-hater e o Jonathan. O Jonathan me abandonou, né, o merda. Ele abandona os outros. E também o hater do bem. Ah, o índio eu tô de... Meia-meia. Aqui. Aqui não tem cobra? Não, eu acho que não. Ai, ai, ai. Como é que passei? Tem alguém aqui, tem alguém aqui, família. Opa, aparece. Acabei de ver o Jonathan, família. Aparece, Jonathan, eu te vi. Família do céu. Nossa, eu guardei hoje. Rendido, rendido, rendido. Já falei rendido. Tem alguém aqui? Onde é que tem os outros? Onde é que tem os outros? Fala onde tem os outros. Tá bom, tá tirando. Coloco. Ah, não, tava saindo a bala, mano. Vou botar o óculos. Ó, meu Deus, você tá puto, mano. Esse vídeo merece muito like, família. Meu Deus. Fala abaixo. Fala abaixo aqui, ô, coisa. Ei, ei. Tenta pegar a câmera do Sombra. Família, eu perdi minha câmera. Já vai me saber. Os meus amigos aqui por cima. Se ele subir na laje aqui, ô. Ô, para de jogar coisa em mim aqui. Ó, tem jeito ali em cima. Aparece os fracotes, afala rendido. Ei, eu perdi meu óculos. Pega pra mim. É bom, mano. Eu fui muito esperto, sabe por quê? Eu já tinha visto esse buraco quando eu peguei o rio. Tudo bem? Você escapou de nós aí, anjo, pouca sombra. Mano, eu tô pressentindo que tinha alguém ali, mano. Escutei passo. Tem gente no telhado. Desculpa. O ar tá fudido, mano. E aí, e aí, entendeu? 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 Para. Entendeu? Cadê os outros que estavam aí? Vai, vai. Desce, meu. Ai, ai. Entendeu? Desce. Desce. Desce, irmão. Desce. Desce. Onde, hein? Então, vira as costas, hein? Vira as costas, hein? Vira as costas. Vira as costas. Cala, cala, deixa eu descer. Vira. Deixa eu descer. Vira. Vira. Deixa eu descer. Não acertou. Cala a boca, vem. Não, ele tá por aqui, mano. Olha, ele tá no fundo, viado. Eu quero índio, mano. Tem ninguém, não. Olha, família. Tá um calorzão aqui. Eu não aguento mais. Tô de boa, parou. Aí, família. Esse merda aí que foi atirando os outros aí, esse folgado do caralho. Deixa eu ver se é alguém atrás do carro aí. Dá uma ronda. Pai, tem vista boa, hein? Viu? Achei só a cabecinha enquanto tomou ali uma. Então, vai. Cadê o machucadinho aí? O quê? Cadê o machucadinho? No quê? Dar sofre? É, olha aí, família. Cala a boca, então. Cadê o de ontem? Viu o índio, não? Vale, só não pode assustar. Ali no quarto escuro. A bala tá saindo? Tá. Beleza. Tá? Fechou. Pô, garçom, mas quer tomar uma? Não. Falou pra professora hoje que tomou ali uma, família. Aqui ele nunca vai me achar. Ele nunca vai me achar aqui. Aqui do lado, família. Quase que ele me pegou. Nunca, né? Você tá esforço. Qualquer que tá agora tá fudido. Ei, vai na frente minha, vai. Na minha frente. Meu Deus, me hater. Nossa, pegou mais um. Hater! Que? Que? Vamos lá. O que você vai mudar de urbio? Ele vai ver se lembrar A ver se ele vai melhorar A ver se ele vai melhorar Ele vai ver se ele vai melhorar Se ele vai ver se ele vai melhorar Ele vai perder a urbio Esse tem sorte que eu não achei ainda mais um. Ei, tu fugiu, irmão. Tu fugiu, irmão. E tu? Para. Só caralho, ele tá falhando, mano. Nunca que ele vai me achar, mano. Não vou levar a tira, que ele bosta lá. Não, tem ainda, irmão. Tem ainda. Dá para escutar os tiros. Joe. Oh, Joe. Onde está? Eu dou o circo onde eu quero. Estou com a arma aí, mano. Tá bom, então. Cala a boca. Tá bom, tá bom. Então cala a boca. Está falhando nessa merda, mano. Achei ele. Está ali em cima, lá. Vou chegar na cobra. O que vai subir lá para cima? O que vai subir lá para cima? Mini-hater. Esconde, viado. Vai, fodeu! Ai! Ai! É só no bando, ful! Está tirando no ful, lazareto. Ai! Vai, caralho! Vai! Estou rendido! Ei! Estou rendido! Para aqui, vem! Pegou, né? Pegou? O que? Fica gravando na cara dos outros, seu merda. Cadê os outros? Fala aí! Vem! Não era tu que estava me atirando naquele dia, seu merda? Olha lá, fica derrisada ainda, olha lá. Eu quero tu! A bala não está saindo, irmão! Então eu vou ir arrumar a arma para você. Vem aqui! Vem! Vem! Você está bem no meio da cara. Cadê os outros, mano? Não vem com essa porra aí. Cala a boca aí! Não, não vou, eu não vou largar a arma na cara, não. Vai aqui, ó. Ó, filho da mãe! Não está pegando essa porra. Não tem munição, boca aberta. Arruma aí. Ah, entendi. Vem aqui embaixo, ó. Aham. Vai, entra lá e caça os caras, mano. Vai. O Pia está atirando na com a arma lá. Então vai, vai, caça os caras lá. Você vai atirar com o vilho aí no cu. E aí, pegaram a arma, hein? Aparece aí! Entrei na casa sim, irmão! Cala a boca! Sou merda! Eu vou pegar essa mochila aqui. Eu vou pegar a mochila. Eu vou pegar a mochila. Não, tem alguém aqui nesse mato, filho. Tá bom, tá bom. Rendido, rendido. Ah! Oh, rendido, ó, boca. Ah, pode encostar. Entendido, bom. Encosta! Não, só atirar em mim, tá escudido. Ah, que eu tinha... Ah, sei lá, com pouco. Viu, cara! Ah, achou um chiquitinho hoje. Sei lá como é que fala esse negócio. Espera, espera. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu quero o índio. Cadê o índio? Tu não achou o índio. Vai achar o índio. Mano, você vai pegar a sua arma aí. Larga. Dá essa mochila pra mim. 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 Ninguém quer a treta com você, não. Vai achar o índio. Cadê a outra arma? Cadê a outra arma? Ó, as armas... Cadê a outra arma? Vai, cara. Ninguém tá preocupado. Cadê a outra arma? O índio tá com a outra arma. Relaxa, mano. Ah, mentira que o índio pegou a minha. Faz assim, ó. Calma, descirar uma coisa. Você tá ligado, eu giro. Olha, o reitor do bem tá mostrando dentro de você, ó. Não tô não, não tô não. Odeu, irmão. O cara que se foda, irmão. Então vai, caçado, viado. Atira a arma pra você ver. Você sabe onde tá o índio, mano? Não. Da hora que eu achar eu pegar vocês tudo, meu filho, ó. Ô, vem cá. Onde é que tá o índio? Olha lá em cima. Claro, pode ser burro. Aquele ali? Não, não. O buraco lá onde eu te mostrei. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não encosta, caralho. Ei, tudo cê ama? Tudo cê ama. Bom na cabeça, cala a boca, então. Pega aqui essa porra pra mim. Pega. Pô, caralho. É, agora é tudo na amizade, né? Daí quando é pra fazer a merda, tu vem. Seu bosta. Acho bom mesmo. Por que ele saiu daqui? Nossa, o fio da merda saiu daqui, mano. Que vagabundo. O que, o que, o que, o que, o que? Você não tá o índio? Não sei. Mano, por que ele tá dando risada aí? Tá dando risada não, tá dando risada. Então, abaixa a bola, irmão. Qual é a fita? Tá dando risada aí, irmão. Ah, caiu. 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 Eu tinha muito nada, ele entrou ali dentro. É outro lugar. Eu tinha entrado ali dentro, mano. Eu tinha muito no mato, mano. Ele tá com arma? Tá nada, acho que tá. Tá desarmada. Tá desarmada? Tem quantas armas ali, então? Tudo bem, tá tudo na mochila das armas. Eu faço três. Ei, aparece, vem. Cara, cadê o índio, viado? Engosta, agora eu vou ir lá. Tá, vai, tá, vai. Coloca a mão no furo. O índio tá fudido, tá? Vai lá de cima lá, cara. Fiquei lá de cima, caralho. Vou aqui mesmo. É, o índio venceu, mano. Não, venceu, mas vou catar ele ainda. Aparece! Mano, você se escondeu bem, mano. Cadê o maluco, mano? Vai, 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 já. Calma, cerrou, 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 cerrou. Cerrou, cerrou. Cadê esse maluco, mano? Ai! Ai, diabo! Ai! Ai, não atirei, mano. Eu não atirei você aí. Vem, vem. Eu também não atirei você. Vem. Desolide, né, Pedrana? Ô, desolide, né? Pra avalecer no piá, né? Vamos lá pra fora. Se pra avalecer no piá aqui, tá ficando louco? Cagaram aqui, alguém tá podre. Cagaram bosta ali na minha cara. Caralho, quem tá vazando aí? Caralho, cagaram. É o Sombra, mano. E é o cara? Ô, sai da frente do cagão. Ô, 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 ô. Baixa o fuzil aí, ô, irmão. Ei, tá virando putaria já o bagulho aí. Ô, cadê o índio, viado? Vem pra cá. Por que ele tirando moleque, mano? Ele tá caçando. Aí, esse cara me acertou um ali, vem. Ó o índio ali, ó. Ó o índio, tava onde? Não, tira, ô. Já deu. Pode vir, bota o óculos. Não, é brincar com esses caras aí, já vira putaria, mano. Onde que ele tava? Mas ele tava na casa, né? Ele tava no buraco, ele disse. Ele tava na curva do buraco, eu acho. Então ele se escondeu bem, esse animal. Ô, seguinte, rapaziada. Ele tá caçando, mano. Por que tirar no piá? Não, mano. Ô, não, esse daí já covardia demais, cara. Esse daí já covardia demais aqui, ó. Tô todo ganhado, te ajudando ainda, cara. É verdade, vai. É a melhor você correr pro canteleira. Não, não vou tomar, mãe. Não, não, não. Deu. Ele não era nem pra ser tirado. Não. Foi bom, né, filho? Família, brincar com esses moleques aqui, ó. Eles não sabem. Não tem as técnicas. Era pra ele caçar e esse aqui atirou no cara, mano. Tá louco. O próximo a ver se vir também vai tomar, cara. Dá, deixa o meu fuzil aí e deu, velho. Não, mano, mas se é pra ele atirar em nós, por que que vocês vão ficar revoltados? Bom, família, já viu que não dá pra nós... Ah, sai daí. Isso, começa a provocar ainda, ó. Sai daí, cara. Olha quem tá com o fuzil aqui, cara. Relaxa, pai. Relaxa, já tô pipocado. Tu, eu vou pegar ainda. Relaxa. Sabe o que é o problema, mano? Olha isso aí. Mas sabe por quê? Para de ser imbecil. Cara, que é imbecil. Vai pra lá, senão ele vai sobrar pra ti. Tá falando merda. Aqui pra ti, ó. Cala a boca, filho. Tá, já foi, já foi. Bom, família, você viu que... Uma brincadeira dá nisso, né, mano? Não briga. Oi, Ño. Volta aqui. Você tava onde? Ah, eu nem vou ver. Família, ficando esse vídeo por aqui. Felizmente os moleques não sabem brincar, né, mano? A gente colocou regras, mas mesmo assim... De regras não vale nada. Quem ganhou? Você correu, mano, pro mato? Valeu, família. Até o próximo vídeo. Não esquece, deixa o like aí. Tamo junto.